Antes de iniciar os depoimentos, a comissão discutiu as regras. Houve acordo para que as testemunhas fossem ouvidas separadamente, mas na hora de definir o tempo de fala, foram muitas divergências. Senadores contrários ao impeachment queriam tempo ilimitado para falar, ou pelo menos 10 minutos, como na sabatina de autoridades. O presidente da comissão, Raimundo Lira, definiu 3 minutos para cada senador. Isso porque aplicar essa norma, por analogia, inviabilizaria os trabalhos da comissão na prática, impedindo que todos os senadores pudessem formular suas questões. O que gerou mais um recurso ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo. Vamos novamente denunciar o que está acontecendo, falar à imprensa, porque ou a gente tem um processo que assegure o direito de defesa da presidenta, ou então isso é uma farsa. A primeira testemunha a falar foi o procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele disse que, embora o TCU ainda não tenha julgado as contas de Dilma Rousseff em 2015, a auditoria do órgão identificou o atraso no pagamento de 13 bilhões de reais do governo federal ao Banco do Brasil, que assumiu os repasses ao Plano Safra. Segundo ele, também houve pedaladas no pagamento ao BNDES e ao FGTS. Esse déficit fiscal atual decorre, em grande parte, desse aumento irresponsável de gastos e que hoje temos dificuldade para trazer aos níveis anteriores, porque se criou uma ilusão de que havia riqueza disponível e renda disponível para o Estado, e não havia. Júlio Marcelo afirmou também que os quatro decretos de crédito editados pela presidente afastada tinham que ter o aval do Congresso, já que ao longo do ano, o governo não cumpriu a meta de superávit fiscal estabelecida em lei. Disse ainda que Dilma Rousseff sabia de tudo isso e que é responsável pelas irregularidades, como titular do Poder Executivo. Os decretos, evidentemente, são preparados pela equipe da presidente, escolhida pela presidente, sob orientação da presidente. Então não se há de imaginar que a equipe, orientando mal a presidente, vai trazer a ela o benefício de uma irresponsabilidade. A senadora Gleice Hoffman negou que Dilma Rousseff tenha sido notificada das irregularidades pelo TCU. Foi depois que teve o relatório do TCU que o governo ficou sabendo, todas as providências foram tomadas, tanto que não teve pedalada em 2016, não teve decreto. Ou seja, agora ela nunca tinha sido, antes disso, alertada pelo Tribunal de Contas que isso tinha problema. Nunca tinha sido.